Olá, meu nome é Márcio André Costa, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial em planta odontia e mestre em radiologia. Estou feliz em poder dividir com vocês um pouco sobre o Macademy. O Macademy é um núcleo de imersão e odontologia que organiza atividades de atualização em um formato diferenciado e que atenda aos anseios dos dentistas, com um investimento justo e acessível. O principal objetivo do Macademy é desenvolver cursos básicos e avançados em odontologia, nas áreas de cirurgia, ortodontia e implantodontia, de uma forma descontraída, onde você terá contato direto com professores renomados. Os principais diferenciais do Macademy são abordagens de temas atuais e inovações técnicas, hands-on com práticas técnicas em mandíbulos de porco ou manequins. Os alunos também poderão trazer os seus casos para serem discutidos com os professores e o grupo. O nosso objetivo não é só aprender. Queremos oferecer uma oportunidade aos participantes para praticarem as inovações técnicas em um ambiente propício de interação, não só entre os profissionais, como também com os professores, que são expertos no assunto. Tudo isso será feito com um formato inovador, valorizando a atividade prática através de workshops e também através da transmissão de cirurgias ao vivo. Eu convido vocês a visitarem nosso website www.macademy.com.br e o nosso perfil no Instagram, Macademy. Espero vocês no próximo evento.